Que culpa tem eu de ser de todas delas, de ser de todas delas Que culpa tem o mineirinho de ser de todas delas, de ser de todas delas Minha irmã falou que ama as cunhadas dela, as cunhadas dela Joga o rabetão pro alto e bate com a pé Ela desacreditou que nós é a tropa 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 A tropa que te machuca A tropa que tá com a piroca A tropa que te machuca A tropa que tá com a piroca Tchá, tchá, tchá Pupa tem eu, de ser de todas delas, de ser de todas delas Pupa tem o mineirinho, de ser de todas delas, de ser de todas delas Minha irmã falou que ama as cunhadas dela, as cunhadas dela Joga o rabetão pro alto e bate com a pé e peca Joga o rabetão pro alto e bate com a pé e peca Joga o rabetão pro alto e bate com a pé e peca Ela desacreditou que nós é a tropa Ela desacreditou que nós é a tropa Ela desacreditou que nós é a tropa A tropa que te machuca, a tropa que tá com a piroca Joga o rabetão pro alto e bate com a pé e peca